A maioria dos vídeos, galera, tá dando restrição, não tá monetizando, ó, todos estão com essa... Ó, esse... Tudo com... Limitado e não dá dinheiro, velho. Esse deu 600 mil acessos, não ganhei dinheiro algum. Tudo por causa das moedas no canal. Será que você vai salvar o meu canal? Talvez um. Ó. O último vídeo dela monetizou, eu dormi na casa da minha ex. Tamo aqui de novo no Japão, vai pagar de novo? Tá um hype, hein, fia? Aqui sempre foi parceria. Não tem que ficar uma, uma, uma... Silicão, não. Isso você não fala nos seus stores, você só me fodia lá nos seus stores, né? Mereceu. Você postou foto comigo, a galera do seu Insta, tudo me fudendo. Eu tenho meu exército. Tô vendo, tô sabendo disso. Ninguém vê o que acontece entre a gente, eu só me lasco. É. É, né? Eu também só me lasco. Tô sabendo. Galera, acho que eu pego todo mundo, acho que eu pego geral. Pega mesmo. Pego. E você não? Eu acho. E você não? Você só não posta. Não peguei ninguém. Tá bom. O que é que eu fale aqui? Hã? O que é que eu fale? Enquanto você tava comigo, o que que você fez? O que é que eu fale? Você fez? O que é que eu fale? Eu põe provas aqui. O que é que eu fale? É, então. Ah, tô sabendo. Ninguém é santo não, Carlos. E essa menina aqui não tem nada de santa, viu? Parei de ser trouxa com você. Tô sabendo. É. Mas já era. Somos amigos. Partiu hype. Inovação esse Japão que já fez. Rokã. Porra, top pra caralho aí, ó. Em Dayatuba. Ih, olha os contatinhos chamaram, ó. Minha mãe trouxa. Cadê? Minha mãe. Hum, mandou uma foto. Imagina se manda você. O que você tá fazendo com o seu ex aí na casa? Ela já perguntou. Perguntou? Você falou o quê? Você tava aqui. Comendo um... Olha que top. Até eu vou comer um pouco. Tá se entupindo de droga, né? Por quê? Come que nem um cavalo. Só merda e tá com o tanquinho. Gordei pra caralho esse dia, mas eu tô tentando vencer a doença, né? Que doença? Cabeça. Tava ruim esse dia, cara. Oxe, com o quê? Sem vontade de fazer nada. Agora eu tenho vontade de comer, pelo menos. É, né? Era saudades. Para de gravar. Ah, você tá... Não sei como você tá conseguindo manter o corpo assim. Mano, eu sou viciado. O que zoa meu shape é o leite condensado. Mano, curti esse sushi, mano. Deu logo sobremesa de... Sem misera, mano. O morango com leite condensado, velho. Top pra caralho. Recomendo, não ganho nada aqui. Vai pagar você aí, né? Só comendo nas minhas custas. Só na raspa. É. Ah, pras meninas você compra coisa, dá presente e eu que tenho que pagar as nossas. Esse eu pago. Nossa. Nossa, depois de ter comido, satisfeito pra caramba, curti o sushizão aqui, ó. Mudou o nome de sushi. Foi deposito, ah lá, que não é, pagou. Mas sai louco, bom pra caralho. Né? Tô indo pra São Paulo. Quero dizer aí pra você, um adeus pra você seguir sua vida, seguir seus objetivos. Que foi três dias que eu passei com você. Bom pra caramba, descansei. E agora segunda-feira volta a rotina, né? Os projetos da Casa Maromba, os projetos da minha vida, tem muita coisa pra acontecer. O robozão que não vai lançar. Mas aí você não vai mais me ver? Não, acho melhor você seguir sua vida, sua rotina. Mas a gente continua sendo amigos. Somos amigos, pra sempre, eternos amigos. Não, mas não é assim, cada um do seu lado nunca mais se vê no sinversinho, meu parceiro. Você quer me ver de vez em quando? Sim, eu vou ficar com você. Hã? Vou ficar com você. Vou ficar com você também. É nóis, tamo junto, dá aquele abraço. Essa cara, o que que foi? Triste. Por quê? É, você vai embora. Ah, mas a gente vai se ver por aí. Não, a gente é amigo, não pode ficar bravinho com o outro. Tô brava, é que você vai embora. Você também vai embora. Mas eu fico sozinha. Não fica sozinha, se tem irmão, tem pais. É, não é a mesma coisa. Você gosta da minha amizade? Sim. Você quer me ter pra sempre com uma amiga? E o dia que você... E o dia que você casar com outra pessoa? Eu vou casar com outra pessoa. Como assim não vai? Não. Vai ficar solteiro o resto da vida? Sua ex, eterna. Não, não, tem que seguir sua vida, pô. Vou seguir a minha também. Mas eu não quero. Por quê? Por quê não? Você quer o quê? Vou continuar te vendo. Como é? Pode ser como amiguinho. Pode ser como amiguinha? Pode. Eu gosto de você. Que bom, né? Eu fiz uma macumba. Tô vendo. É isso, partiu? Partiu. Por que você se emocionou? Você vai embora. Não vale. Hã? Não vale se emocionar. É, minha mãe. Sente falta dela? Muito. Algum comentário legal, mano. Imagina a cena. A dona Amélia vindo o jeito de malandra da mina de quebrado. Nossa. Uma vez ela brigou comigo que ia sair com o cabelo molhado na rua. Imagina a menina. Imagina a dona Amélia vendo o camaro rosa. Não, não ia entrar, não. Hornet. Ela ia pegar aquele cabo de vassoura e ia quebrar a sua moto inteira, com incerteza. Nossa, minha mãe pesava na mente. Então é isso. Tô indo pra São Paulo. Se emocionando aí. Vai participar dos vídeos? Eu tô com vergonha agora. Sim. A galera quer? Será você no canal? Não sei. Eles têm que comentar. Eu acho que vai dar ruim isso. Eu tô me emocionando já. Então é isso, eu me emocionei. Tamo junto. Projetos. Qual que é os projetos da sua vida em 2020? É minha pós. Pós-graduação? Eu já paguei, vou começar no que vem. Do quê? Direito Processo Auxívio. Dá dinheiro isso? Dá. E academia? Só fazer por hobby, por desestresse. E casa maromba vai entrar lá? Não. Nem passa perto? Não, eu tô muito. Minha casa? Sim. Você vai? Uhum. Então é isso, fala-se. Tchau. Tchau. Me ama? Sim. Eu também te amo. Beijo. Tô aí no sentido da minha casa, sentido lardosilar. Eu não consegui dormir ainda na minha casa, faz uns 10 dias que eu tô pela rua, 10 dias que eu tô viajando, né? Tirei esses dias aí pra dar uma diferenciada, sair da dieta, tô todo gordo. Mas faz parte. Vamos voltar focado, segunda-feira, ainda tem amanhã pra dar uma curtida ainda, tem hoje à noite. Queria agradecer a todas as pessoas que estão acompanhando, todas as pessoas que estão comentando. O último vídeo eu vim emocionado, eu gosto muito da minha ex, gosto muito dela como amiga, como mulher. Ela é foda, né? E tamo aí, tamo voltando. O único problema do Camaro é que ele bebe muito, velho. Puta carro que bebe, mano. Em janeiro eu vou tentar ser mais controlado, vou ver quanto eu gasto por mês de gasolina, velho. Lembrando que esse ano eu vou comprar um carro do dia a dia, vamos ver se nós lançamos um robozão também. Tudo foco, tudo planejamento. Ah, ninguém, Toguro. Lembrando que a gente é dinheiro honesto, dinheiro fruto do canal, da minha correria, do meu trabalho. Não tem nada ganhado do pai, não tem nada roubado, sempre com o nosso suor. Então não é feio a gente conquistar nossos objetivos, os nossos sonhos, nossas metas. Lembrando que 2021 é lambo. Então esse vídeo eu provavelmente vou falar as metas minhas, vai ser um vídeo um pouco longo, e as metas de cada morador da casa. Já tem os projetos novos, tem o projeto, não acompanha. Vou chegar em casa, vou sacar a câmera de cada personagem da casa e vamos fazer. e vamos gravar eles falando dos projetos que vai acontecer em 2020. Tamo junto, bora! Cheguei em casa aqui, galera, tô resolvendo os B.O. Mano, o B.O. da casa, qual que foi? É, pai, casa maromba lá, teve uns probleminhas lá, né? Muita gente, né? A casa não resistiu a quantidade de pessoas. Na realidade, mano, é muita pessoa sem, vou nem falar, é muita, sem responsa, né, mano? Foda que o B.O. caiu tudo pra mim, o que que ele tá cobrando aí? Aí, tipo, o rapaz, né, no começo ele, se tu falou que ia ser de graça tudo, realmente sempre foi tudo no zero, então se a gente fosse alugar uma casa dessa, seria uns 10 mil reais pra... Não, 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 5 mil, né? Aí, ele teve alguns prejuízos, né, que tipo, queimou um micro-ondas. Nem usei o micro-ondas, né? Ele colocou na 220 e tal, e teve uns prejuízos, mas ele não tá cobrando nada. Que prejuízo, pai? Ele citou aí? Ele citou que teve uma multa de perturbação da Paisa, no prédio, de mil reais também, de barulho 24 horas, casa maromba não dorme, né, mano? E teve mais 400 reais pra arrumar o apartamento, que a galera sujeira pra caramba. Teve uma pia de cozinha que cedeu lá, teve o quê? 300 reais, e foi porque, tipo assim, o apartamento era pra uns 10 pessoas e tinha mais de 25 lá. Total de 1850. Quem vai pagar? Empresa, shape inexplicável. Total duro, né, pai? No final do ano aí, pensamos que ia sair no Vasco. Prejuízo aí. Foda, fellas. Olha o que chegou aqui pra nós, galera, na caixa postal maromba. Ó, chegou a linha pra nós, mano. Chegou. Pipa aqui, ANSI. Chegou pra nós. Aqui é uma marca de linha? A carretilha também, ó. Pipa combate, olha isso aí, mano. Os caras não mandou linha pura, não, pai? Só mandou linha chilena mesmo? Caralho. Linha pesada da porra, mano. Caraca, velho. Pesada essa carretilha aqui, hein? Tá nesse linha combate especializada, hein? Eita, amanhã vai ter relo do mingueiro, ó. Mano, linha pesada, velho. Olha isso aqui, Lux. Segura. Caraca, que mil oitocentos conto, mano. Fala pra alguém dividir lá, dar alguma ajuda, mano. É, mano. Um pra cima desse aí. E agora? A camisa, olha aí. Vou testar pra nós aqui, mano. Depois eu leio pra vocês. Tem o WhatsApp dele aí, ó. ANSI Combate. WhatsApp ou Insta. Pô, satisfação. Amanhã eu vou empinar com ela. Pega a visão de quantas cartinhas tem pra entregar aqui, mano. Tudo isso aqui é cartinhas, mano? Quintas cartinhas. Quintas cartinhas, mano. Agora é isso. Prontas? Prontas, e aí? Você tem uma lista, velho, pra fazer, velho. Nunca fez nenhuma. Mano, amanhã já vai... Já fiz, mas você fez tudo, senhor. Essas aqui é a senha. Aqui, ó. Olha o seguinte. Tem mil cartinhas pra ser feitas da Joias Goia. Eu te dei lá uma planilha, tá aí? Tá. Vamos fazer. Mano, olha isso, velho. Amanhã eu vou botar todas as meninas lá pra fazer cartinhas. Sim, tem dez pessoas na casa. E, mano, se vocês não mandaram o endereço certo, isso aqui é tudo cartinha voltada? Isso aqui? Aí, mano. Aí depois reclama que não chega. Eu não mando o endereço certo, tudo errado. Pô, o cara não sabe mandar o endereço certo, velho. Perde selo. Perde selo. Aqui tem uns... 100 reais já. Perde selo, em verão. Perde tudo. Trabalho. Olha o tanto de cartinha, mano. Se você não tá entendendo nada das cartinhas, é o seguinte, mano. Desde o meu vídeo 3, 5, eu sempre envio cartinhas pras pessoas, né? Hoje, graças a Deus, o canal tá voando, o canal tem uma condição. Então, mano, eu envio sempre, mano. Então, eu já comprei 5 mil selos pro canal. E todas as cartinhas vão com um colante de cabo, ó. Você colar no seu carro, na sua moto, aonde for, ó. Pega a visão. Porque tão quieto, tão bom pra treino. Tenho qual a chance. Tenho essa carteirinha que vai junto. E a gente sempre envio. Então, aqui tem 500 cartinhas. Todas com custo meu. Não tem nenhuma ajuda de nenhum patrocinador. Todos os envios são feitos com valor meu. Do dinheiro meu. Dinheiro do canal. Dinheiro dos meus patrocinadores. Dinheiro meu. Né? E... Vai com caixa postal Toguro e tal. Isso que é mais caro, mano. Os colantes e o selo, mano. Cada selo é um real e pouquinho. É um real e trinta. Então, vou botar, rapaziada da Casa Maromba, pra mandar a carta pra vocês. Né? Já estão... Fez uma planilha. Se você mandou e-mail pra Joias Golds, né? Se você não mandou, vai ter que esperar uma nova. Leva pra você ter seus colantes. E você vai ser responsável disso aí, pai. Sim. Aí eu vou reunir a galera da Casa Maromba. Quem vai escrever? E vai ser mandado pela lista, galera. Não adianta ir lá no meu Instagram. Não, não adianta. Já tem a lista já certinha. Tá pronta, galera. Então, é isso. Vou botar pra produzir. Acho que vou finalizar o vídeo aqui. O próximo vídeo vai estar pesado. Eu me emocionei nesse vídeo. Acho que você também se emocionou. Tamo junto. É nóis, pai. É nóis, pai. Tchau. Obrigado.